Oi, gente! Oi, gente! Nós estamos passando aqui hoje rapidinho pra desejar um feliz Dia das Mães pra todos vocês. A Elis tá até aqui ligando, né, Elis? Tô com o telefoninho dela ligando pra desejar o Dia das Mães, né, amor? Feliz Dia das Mães! E, gente, hoje aqui no canal vocês assistiram, né, os bastidores do aniversário da Elis, que a gente já tinha gravado. Então eu tô... Alô, né, amor? Fala, se hoje eu já liguei pra vovó turca, conversei com ela no telefone turco... Ah! Hoje vocês viram, né, aqui no YouTube o que a gente já tinha gravado, né, que eu deixei preparado pra vocês. Mas eu não poderia deixar de passar aqui e desejar o Feliz Dia das Mães pra vocês, mesmo que um pouquinho atrasado, né, Mohamed? Eu tô quase terminando o dia, mas hoje a gente saiu cedo, a gente almoçou fora, depois fomos tomar sorvete, a gente chegou já à tarde, fui pra igreja e agora que a gente voltou, e aí eu recebi as mensagens de vocês, muita gente desejando o Feliz Dia das Mães pra mim, então muito, muito obrigada. Esse é o meu segundo Dia das Mães! É o segundo Dia das Mães! Eu agradeço muito as mensagens de todos vocês, desejo que vocês tenham tido um dia muito abençoado com seus filhos, que Deus abençoe muito, 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 muito todas as mamães que nos acompanham, que Deus derrame muita saúde na vida de vocês, e que vocês tenham tido dias maravilhosos com seus filhos. Eu sei que às vezes tem muitas mães aí que os filhos estão longe, igual eu tava, igual o Mohamed tá longe da mãe dele, mas no coração a gente tá sempre perto da nossa mãe, e é isso que importa, né, gente? Então é isso, gente! Um beijo muito grande pra vocês, que Deus abençoe muito a vida de todos vocês, e amanhã a gente continua com aquela saga, né, que eu gravei do aniversário da Ailis, pra vocês acompanharem os bastidores. Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães, gente! Tchau, tchau! Tchau!